...recado, aliás, é, como é? Na verdade, bate a real, Franzé bate a real, racistas não passarão. É da família, Franzé responde preconceituosos, engulam o seu racismo. Fala, Poliana. Isso, o presidente da Assembleia Legislativa, Franzé Silva, que foi questionado por, saiu nas manchetes nos últimos dias, como o primeiro negro a assumir a presidência da Assembleia, e ele respondeu. O ranço político, o ranço ideológico, faz com que haja o racismo estrutural no Brasil. E nós temos que acabar com isso. E eu me declaro negro pelas características que eu tenho, pelo que eu estudei de história, e as pessoas que não querem considerar isso, engulam o seu racismo ou botem para fora. O que nós não podemos, de forma nenhuma, é ter pessoas que queiram continuar com esse preconceito e que isso atrapalhe a sociedade. Em função do tempo, falarei pelo jogo. Parabéns, presidente. Ele não é quase negro, ele é negro. Obrigado, Franzé. Obrigado, Apoliana. Obrigado, Kátia. Valeu, Farol! Sigam na audiência da Rede Meio Norte Brasil.